Hoje nós vamos falar sobre vestidos midi. É o tipo de vestido que toda mulher deveria ter no seu guarda-roupa. Começando pelo comprimento. Os vestidos midi são aqueles que ficam entre os joelhos e os tornozelos. O vestido midi é capaz de deixar qualquer look mais elegante em várias ocasiões. O vestido midi casual é aquela opção certeira para diferentes ocasiões e estilos. Você pode encontrá-lo em diversos caimentos, detalhes e tecidos que tornam o modelo perfeito tanto para passear no parque quanto para ir ao trabalho. A modelagem midi é essa que vai até o meio da canela. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você recebe todos os vídeos com dicas de moda e estilo. Quando e como usar o vestido midi? O vestido midi é a cara da elegância. Além disso, tem uma versatilidade que qualquer mulher quer em uma roupa. É ideal tanto para o trabalho quanto para ocasiões especiais, como coquetéis e festas, e até mesmo para o final de semana. O vestido midi no dia a dia. Aproveite a sofisticação do vestido midi para apostar no look high-low combinando com um tênis casual. Match perfeito para produções do dia a dia, que exigem mais conforto e praticidade. Não gosta de tênis? Ok. Que tal apostar nas sapatilhas? Os modelos nudes de bico fino vão alongar a sua silhueta e suavizar o efeito encurtador do vestido midi. Nos dias quentes de verão, nada melhor que manter os pés livres de sapatos fechados. Aposte no vestido midi com rasteirinha para um look fresh. Vestido midi para baixinhas. As baixinhas podem ficar na dúvida se devem ou não apostar nesse modelo de vestido. Aposte sem medo. Se você se sentir desconfortável com a silhueta encurtada, procure usar um desses truques. Combine com escarpin ou sapatilha nude de bico fino. Invista nos modelos com fendas. Aposte em detalhes que mantenham a unidade do look, como um vestido todo de uma cor só, ou listras verticais. Eles dão uma boa sensação de alongamento. Então é isso mulheres lindas. Para seu dia a dia, aposte em um vestido pois ele vai te deixar pronta e elegante de forma prática. Veja outros vídeos do canal para se inspirar. Até logo!